Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bora começar mais um Custom Guard E dessa vez vamos falar novamente da Família Quadrada Vamos falar da Família Quadrada e vamos falar de um cara Que na semana passada, vamos lá, deixa eu apresentar pra vocês Pedrinho, hoje tá meio mascarado Pedrinho Autopestas lá de São Carlos Eu já gravei vídeo com ele, mas o vídeo não foi pro ar ainda Eu prometi pra ele, foi um tempão Quando a gente gravou, só que o vídeo tá guardado, ainda não foi pro ar Então, deixa eu apresentar ele pra vocês Pedrinho Autopestas lá de São Carlos, ele é especializado em Volkswagen Muita coisa dos Gol GTI, GTS que a gente restaura É o Pedrinho que consegue as peças, ele trabalha exatamente com isso Ele trouxe pra mim hoje um GTS 90 e... 93 93 Ele viu minha publicação na semana passada Falando que a gente tá com um devagar de serviço, meu Não tem carro batido na rua Então a gente tá focando nas restaurações, em pintura geral e tudo Daí ele me ligou, falou Gui, eu tô com um GTS que tem uma estrutura muito boa que eu quero restaurar Pode trazer pra você? Tá aí o GTS Só que ele já tava até desmontando né Pedrinho? Conta aí Já tava todo desmontado, procurando um funilheiro lá mesmo em São Carlos Por fim o Gui, conversei com o Gui, se acertamos Coloquei umas peças no lugar só pra trazer o carro Tá tudo meio solto, ainda meio... Ele tava desmontando esse carro porque ele ia fazer a funilaria E até pra dar uma limpada por dentro do carro né É carro de interior, mas a estrutura dele tá muito boa Vamos dar uma olhada na frente, traseira do carro Abre o capô aí pra nós Pedrinho Vamos ver um GTS 9.3 9.3 ele já tem ar Só ar, não tem direção né Pintura dele queimada de tempo Mas O carro nunca recebeu pintura Pelo menos Caixa de roda aqui com paralama todo original O macarrãozinho todo original Ele não tem o Pedrinho, falou Eu não vi ainda Eu vou levantar esse carro depois pra mostrar pra vocês Mas falou que o túnel dele tá beleza Não tem nada E ele trouxe pra gente restaurar Então Vamos fazer o seguinte Acompanha esse vídeo até o final Que eu vou fazer uma avaliação completa desse carro O Pedrinho veio só pra trazer O GTS pra mim E uma Saveiro também Que uma Saveiro é um outro projeto De um outro cliente Que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer Eu vou explicar depois da Saveiro Mas eu vou fazer uma avaliação completa do GTS Vou colocar no elevador Vamos dar uma olhada se realmente ele tá Do jeito que o Pedrinho fala né Com certeza Tá bom mesmo o carro o Pedrinho? Tá bom Então tá bom Vou acreditar Tá bom o carro o negão? Tá bom Tá bom? O Pedrinho falou que o negão ficou todo feliz Quando falou que vinha na Tony Mac Eu fui lá já umas duas vezes buscar a peça Daí desde a primeira vez ele me reconheceu lá Então hoje o Pedrinho veio trazer os dois carros Vai voltar do que mano? Vai voltar de busão De busão? Ou o Gui vai levar Ah vou levar até São Carlos Outro dia eu fiz um bate e volta Eu saí daqui quatro horas da tarde Cheguei no Pedrinho umas seis e meia Sete horas Carreguei e voltei pra cá Cheguei em casa quase meia noite Pra trazer a peça pro GTI Azul Mônaco Mas beleza Eu vou terminar o vídeo do GTI Lá no elevador Mostrando tudo por baixo Vamos arrancar os acabamentos Que o Pedrinho trouxe Tá tudo desmontado Os frisos dele eram tudo original Nunca tinha sido desmontado As forrações de porta também Toda original Nunca tinha sido tirado do lugar É um carro que tá judiado pelo tempo Mas estruturalmente tá muito bom E daí o Pedrinho aproveitou Tava com o projeto engavetado Ele viu a publicação que eu fiz na semana Falando de restauração Que a gente vai focar um pouco nisso agora E já trouxe o carro Então bora acompanhar o vídeo desse GTS Eu vou ver se eu levo ele lá em São Carlos Pertinho pra cá Acompanha aí o vídeo até o final Ah, e tem Insta alguma coisa da loja ou não? Tem o Facebook da loja, né? E é Pedrinho Auto Peças Usadas E pra todos os clássicos a gente trabalha Desde o foco principal é Volkswagen É os Volkswagen Mas a gente trabalha também com XR3 Com KDT GSI Os clássicos dos anos 90 Que é a nossa idade Então eu sou apaixonado, né? O que tiver de... Não, você não é dos anos 90 Você é dos anos 80, né? Ou 70 70 não Mas especializado nos carros dos anos 90 Quase tudo que a gente recebe aqui Dos Gol GTI e GTS Que tá precisando de peça É o Pedrinho que fornece Então eu vou deixar aqui na descrição As redes sociais, o contato, o site, o telefone Tem Gol GTI, tem Gol GTS Entre em contato com o Pedrinho Que ele vai arrumar muita peça que você precisa Inclusive você tá devendo pra mim Já um painel satélite? Sim E uma direção hidráulica Uma direção hidráulica Beleza Então tá Eu deixei aqui gravado pra vocês me ajudarem A cobrar Se ele falar Não, Gui, não te deve não Todo mundo tá sabendo agora O mais legal ele ia mostrar E eu tinha acabado de gravar Ó, o carro tem Tá tudo desmontado aqui dentro da casa Mas algumas coisas aqui, ó Temos desde a chave original do carro Com luzinha Tem a luzinha Só não tá sem bateria, né Tá Temos, ó Chave reserva Chave do tanque original Volkswagen Chave do porta-luva Abre Tem a luzinha no porta-luva? Tem a luzinha, tá desligada, né Tá Temos aqui O manual do proprietário Com Desde tudo Desde o rádio Volkswagen A gente tem até o code Tem até o code do rádio, mano Tem a nota fiscal do carro Nota fiscal Todos os documentos desde zero Nota fiscal de fábrica Tá aqui, ó Quanto era esse carro na época? Um milhão quatrocentos e setenta e um Um milhão quatrocentos e setenta e um Olha aí quanto custava um Gol GTS Em noventa e três Quando que foi a nota? A nota é Dezenove do oito de noventa e três E vocês acham que Golfe GTI é caro hoje? É Pra vocês verem Mas, meu, esse carro O Pedrinho já tinha me contado dele E ele tinha me mandado umas fotos do carro Tudo Até pra eu dar uma avaliada Dar uma ideia pra ele de valores e tudo Eu vou falar um pouco disso aí ao longo do vídeo Mas ele trouxe até isso daqui Pra mostrar o quanto o carro é original Vamos lá Agora o Pedrinho foi embora Eu tô gravando sozinho Por isso que eu tô sem máscara Eu escolhi agora um cantinho da oficina Pra eu conseguir ficar sozinho E gravar Porque usar máscara fica difícil até De vocês entenderem o que eu falo E dá um sufocamento danado Coloquei o Golzinho aqui no elevador Vamos ver se o carro é isso tudo Que o Pedrinho fala, né? A gente viu aí Ele mostrou nota fiscal Ele mostrou tudo Por fora a gente consegue ver Que o carro é todo original mesmo A pintura dele tá queimada devido ao tempo Mas muita coisa a gente consegue enxergar Quando a gente levanta o carro no elevador, né? Vamos dar uma olhada então Debaixo dele Junto comigo Eu não vi esse carro ainda por baixo Pela primeira vez eu tô fazendo uma Avaliação dele A gente vai ver junto Como esse carro tá Por baixo Vamos ver o famoso túnel Será que ele tá trincado? Será que ele tá arrebentado? Eu acho difícil não estar Mas o Pedrinho falou tanto Que esse carro tá tão bom Parou Parou Vamos começar da traseira, vai Vamos dar uma olhada já Nas partes problemáticas Essa chapinha do painel traseiro Costuma apodrecer Com muita facilidade Esse daqui é o reforço interno O painel traseiro acaba Aqui embaixo do para-choque Daí a parte interna É isso O reforço costuma apodrecer bastante Está inteiro Legal Bom sinal Quando a gente chega Na parte de batida de pedra Debaixo do carro Ele também tá todo Original Colocaram já uma Uma massa aqui por cima Bem no canto Onde ele Apresenta defeito Tem um pouco de Umidade aqui Tá embolorado Debaixo do carro Mas ele ainda tá com Os suportes originais Do escapamento O pessoal costuma fazer Um furo aqui No final do túnel Pra fazer um suporte Porque o suporte original Costuma dar problema E o 9.4 é o único Que tem 9.3 e 9.4 Ou só o 9.4 É o único Que tem Esse suporte aqui Bem na curva Tem um suporte Ao lado do outro Os mais antigos Não tem o que costuma Cair A ponta Bem a curva Aqui do abafador traseiro O escapamento Já não é original Mas até aí Não tem problema nenhum Vamos dar uma olhada No restante do assoalho Ele ainda tem até O defletor de calor Ele trinca Em vários pedaços E meu Até hoje Nunca encontrei pra comprar Ele ainda tem O catalisador original Que é bem difícil de ver Tem algum vazamentinho De óleo de câmbio Eu acho que é o do motor Não é nem do câmbio Acho que tá no retentor De virar brequim E daí ele escorre Aqui pra debaixo do câmbio E vamos pro túnel dele Geralmente ele costuma Trincar já aqui No suporte do câmbio Ele já costuma Abrir uma brecha Aqui no assoalho E vamos pegar Vamos iluminar com o celular Aí tem os famosos Amassados Porque o pessoal Mete o macaco Tanto aqui No reforço Da longarina Quanto na junção Da caixa de ar Mas não é nada Que danifica Que prejudica Muito a assoalha Mas vamos pro Pro túnel Porque realmente Pedrinho estava certo Ele não tem trinca No túnel Realmente o carro Está Num estado Muito bom Quem vê ele por fora Vê ele todo Queimado Desse jeito Com a pintura Queimada Meu Isso é longo De quantos anos? 26 anos 93 É o carro fabricado Ele é modelo 94 Mas ele é fabricação 93 Então são 27 anos De fabricação A pintura Normal Estatura queimada Mas as longarinas Que costumam até abrir Principalmente quando o pessoal Rebaixa o carro Estão todas em ordem Ele tem esse buraquinho aqui Que é pra onde escoa Somente o civil água Que entra ali Pelos Pelos furos Que tem na longarina Mas até o guardapó Esse guardapó Que a gente chama É o da coluna de direção Que não me pergunte por que Mas só vai Na longarina direita Que é o guardapó Ali do axial Da direção Só vai na coluna direita Por conta aí Dos equipamentos elétricos Que ficam Do lado de cá Aqui tem compressor Do ar condicionado Não O elétrico O alternador Fica do outro lado Não sei Por que Que só tem desse lado Aí você Entra aí O pessoal Fanático Por Volkswagen Vai saber me dizer Mas do outro lado Não tem Nunca teve Tem gente que vem aqui Olha Tá faltando desse lado Não Não tem Nunca teve As longarinas dele Por baixo Também estão intactas O painel dele Nunca foi trocado O painel dianteiro Na junção Com a longarina Nunca foi trocado Isso é bem Raro de acontecer Então o carro É realmente Como o pessoal Costuma dizer Lacrado De frente E traseira Olha O Pedrinho Estava certo Como ele estava dizendo Gui encontrei Um Gol GTS Raro de se encontrar Ele realmente Estava certo No que ele estava dizendo Esse carro está Em um estado Realmente muito bom Claro que ele merece Um carinho Que é o que a gente Vai fazer com ele A partir de hoje Eu estou terminando De fazer a avaliação O Pedrinho já aprovou O orçamento De restauração desse carro Eu não costumo falar Muito de valores Porque é fundamental É muito importante Sempre você Fazer um orçamento Vendo o carro Vendo o estado do carro Vendo a conservação Do carro Porque isso vai determinar O valor final Sempre os valores Que eu passo Até nos orçamentos Que eu respondo É sempre a partir de Porque as vezes A pessoa tem um carro Que está completamente Danificado Porém ela não tem Conhecimento Até para enxergar Esse tipo de situação E ele acha Que um serviço De pintura geral Pode ser a partir De dois Três mil reais Eu já fiz até um vídeo Na Paraty GLS Falando um pouco De valores também Onde eu falo Meio que um desabafo Beleza Então vou encerrar Esse vídeo Agradecendo ao Pedrinho Pedrinho Auto Peças Vou deixar os contatos Aqui embaixo Quem se interessar Quem precisar de peça De Volkswagen Um puto parceiro Um amigo Tanto é que trouxe Um outro carro Que é uma Uma Saveiro Que nós vamos fazer Juntas Juntos Juntas Juntas as empresas Juntos Eu vou falar Eu vou falar da Saveiro Num próximo vídeo Vou encerrar esse vídeo Agradecendo a todo mundo Que acompanha Curte os trabalhos Da Tonimac Entra lá no site Da Tonimac Também Compre seu boné Sua camiseta Seu chaveiro Receba aí na tua casa Logo logo Está entrando produtos Novos no site Tonimac Store Então entra lá E acompanhe E também Não deixe de aproveitar Os cupons de desconto Para comprar pneu Com desconto Para comprar ferramentas Com desconto Na Penel Store Na Loja Aeromecânico Que são as maiores Lojas São as maiores Importadoras de pneus E ferramentas Do Brasil São parceiras do Tonimac Que concedem desconto Para vocês Que nos seguem Aqui no Youtube Facebook Instagram Twitter O que mais? TikTok? Não Tonimac ainda não tem TikTok Bora lá então Vou colocar o Gol lá Que ele já vai começar A desmontagem E daí vai ser Um outro vídeo Opa Espera aí Não me xinga não Caiu a vareta Mas também está sem a travinha Aqui ó Está sem a travinha Que segura o capô aí Mais uma peça Que você tem que mandar Para mim Grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Vou colocar o celular Porque a câmera Está enxergando Melhor do que eu Enquanto eu vou falando Vou até descer o carro O pessoal Conseguir enxergar melhor Bye Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti